Nesta semana, agricultores concluíram o curso de homeopatia na agricultura familiar em Almirante Tamandaré do Sul. Produtores rurais dos municípios de Chapada e Almirante Tamandaré do Sul participaram da atividade organizada em parceria com as prefeituras dos dois municípios e com o apoio da Cresol. Então, estamos encerrando hoje o primeiro curso de homeopatia na agricultura familiar com cerca de 30 formandos e onde nós tivemos diversos relatos de experiências que foram sendo construídos durante o curso pelos agricultores atuando, já levando o conhecimento que eles tinham, recebiam no curso e aplicando diretamente na propriedade. Então, nós tivemos hoje aqui vários relatos de aplicação, tanto em plantas quanto em animais e com muitos relatos positivos, ótimas experiências. Durante a última aula, os alunos fizeram a apresentação dos resultados do uso da homeopatia em suas propriedades, com ênfase para o gado de leite no controle de mamite, mastite e carrapato, cultivos como morangos, plantas e flores, além de uso pessoal para tratamento de saúde. O curso de homeopatia é importante para trazer o conhecimento para as comunidades, para poder os participantes aplicarem isso nas propriedades. E pelo curso que foi realizado de oito meses, a gente percebeu no relato dos agricultores que participaram a sua importância e a aplicação na propriedade, como para gado de leite, para horticultura, para produção. E todos os relatos foram positivos. Então, a homeopatia, com certeza, os agricultores vão diminuir o custo na produção e também a questão social de ter uma qualidade de vida melhor e também ambiental. Então, venha o encontro, com certeza, dos eixos da Emater. E os alunos saíram satisfeitos com os ensinamentos. Foi muito bom, muito bom mesmo. É uma oportunidade, sim, que a gente vai levar para a vida e, com certeza, vai usar muito. E eu, particularmente, já estou compartilhando com amigas, com colegas, que eu já passei para eles usarem também. E os resultados vêm vindo. Tanto resultados físicos, psicológicos e, principalmente, no bolso de nós, pequenos agricultores. Foi uma experiência muito boa, muito agradável. Gostei muito. A gente aprendeu sobre medicamentos naturais, sobre hemopatia. Eu uso humano, o ser humano, uso na minha família, nos animais, nas plantas. Muito bom aprender com essa equipe maravilhosa da Emater. Sempre estão à disposição da gente, quando a gente tem dúvidas. Foi muito bom, uma experiência muito boa, que eu vou levar para toda a vida. E tomara que o curso não pare.